Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball 25 e Football 2025. Dessa vez temos muitas informações interessantíssimas pra trazermos a vocês sobre o novo jogo da Konami. Temos muitas informações exclusivas, tá, cara? E vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Vai valer muito a pena, realmente são conteúdos de muita qualidade que a Konami está preparando aí. Realmente não posso garantir, como todas elas, grandes novidades, mas são informações que nós sabemos sobre o novo jogo da Konami e algumas até que dão até um certo otimismo, né, cara, pro futuro do jogo. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação do que temos pra trazer aí vocês nos próximos dias, tá, cara? É tudo relacionado aí ao próprio FC 25, trouxemos a cobertura aí do trailer e das últimas informações que saíram, tá, aí no canal. Também sobre o próprio eFootball, o novo FIFA, tudo você vai acompanhar aqui no canal, o FL também. Não perde tempo, tá, cara? Se inscreve aí abaixo, ativa o sininho que é muito importante. E vamos que vamos, porque hoje vamos falar um pouquinho sobre o eFootball 2025. Essa semana foi muito agitada sobre o UFC, porque saiu o trailer, saiu muitas informações. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o eFootball. A galera tá sentindo um pouco de falta, né, cara? Pelo menos alguns fãs que ainda estão jogando o jogo, de novidades sobre o jogo. Às vezes, novidades nem sempre estão positivas, né, cara? E é o caso do vídeo de hoje. Temos algumas coisas também bem negativas pra falarmos sobre perda de licenças, que é o que mais tá marcando esse lançamento do eFootball 2025. Já estamos avisando há um bom tempo que o jogo será marcado por isso, né, cara? Então já vamos começar a falar o vídeo sobre isso, né, cara? Sobre isso, porque algumas equipes foram confirmadas hoje estarem de forma exclusiva no novo jogo, no novo jogo da EA Sports. Equipes essas, que são o Roma e o Napoli, como eu falei pra vocês, eles foram anunciados hoje pela EA Sports como exclusivos. Então isso já era de se imaginar, né, cara? Equipes essas que irão ficar genéricas na próxima versão. Isso já tinha até salientado pra vocês em um vídeo passado. Outras equipes que foram anunciadas como exclusividade da EA Sports, que é o Galatasaray e também o Fernebat. Duas equipes que são da Turquia, né, que é uma liga até que possui diversos craques, principalmente essas duas equipes em específico. Só que vamos salientar que a EA Sports tem uma parceria com a EA Sports, não, a Konami tem uma parceria com a Liga Turca, que mesmo com a exclusividade da EA Sports com essas duas equipes, que são, na minha opinião, as principais equipes ao lado do Besiktas do torneio, a Konami vai conseguir ter o licenciamento dessas equipes, porque diferentemente de muitos outros torneios, como a Liga Italiana, por exemplo, a Liga Turca dá sim o licenciamento das equipes que estão por lá. Então, por enquanto que a Konami tenha ainda para a próxima temporada essa parceria com o campeonato, eles vão conseguir ainda assim, mesmo com essa exclusividade da EA Sports, pelo menos por enquanto, manter a licença dessas duas equipes, tá, rapaziada? E conforme foi observado pelo Durandil, isso já será um pouco mais de dia, só que eu não tinha trazido ainda pra vocês, é que temos mais algumas ligas que estão retiradas da base de dados do EFootball 2025, sendo uma delas o Brasileirão, mas eu vou explicar pra vocês, entre as ligas que se tornaram genéricas no EFootball 2025, temos a Liga Dinamarquesa, a Liga da Suíça, a Liga Chilena e também o Brasileirão 2ª Divisão. Ele está falando que a Eredivisa está entrando em sua última temporada, licenciada com a Konami, e não tem certeza se será renovada também. Observe que outras ainda serão perdidas futuramente, ainda serão anunciadas, sendo anunciadas, mas iremos ter informações mais detalhadas no decorrer deste mês. Bom, Manoel, temos essas ligas que muitas pessoas não ligam, né, pra Liga da Marquesa, Suíça, mas a Liga do Brasileirão é uma dessas que está descrita ser genérica. Isso foi o que foi descrito pelo Durandil, o Brasileirão já foi retirado do EFootball 2025, porém, uma informação que foi dada, que aparentemente o Brasileirão Série B ainda segue em negociação com a Konami para poder ser licenciada no EFootball 2025. Sim, que aparentemente o contrato chegou ao final, ele já foi retirado da versão 25, que deve sair já nos próximos meses, porém, o Renan Galvani garantiu sim que ele segue em negociação, tá, cara? Segue em negociação para poder estar retornando ao jogo, então vamos aguardar pra ver, porque apesar de estar fora do EFootball 2025, ainda tem esperança do Brasileirão Série B estar retornando, tá, cara? É claro que, por enquanto, não tem feito muita diferença, já que há uns três anos não tem muito o que se fazer com essas ligas, porém, vale salientar que agora na versão 25 iremos receber a Master League, né, cara? A Master League, então vai ser bem legal termos a primeira e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e esperamos que a Konami consiga trazer de volta a Série B para não termos mais uma liga fictícia, ou no caso da Série B, uma liga sendo retirada do jogo. Então isso nós teríamos que aguardar pra ver, porque provavelmente novas ligas, também novas equipes irão ficar genéricas, né, cara? Então realmente os próximos capítulos não reservam informações muito positivas. E hoje uma informação que saiu hoje que eu achei muito bacana, tá, cara? Muito bacana, é que aparentemente os asiáticos já estão recebendo mais detalhes oficiais por parte da Konami, quem não sabe, a Konami fica lá no Japão, então tá tendo testes por lá, a galera tá testando, e estão recebendo também informações exclusivas que não podem ainda liberar pra todo mundo, mas o que foi dito por eles é o seguinte, que segundo alguns influencers da Ásia, um roteiro está sendo planejado pela Konami para o eFootball 2025, então muitas novidades estão pra sair em agosto, tá, cara? Então a Konami está planejando liberar essas novidades a partir do próximo mês, apesar dos testes já estarem rolando, a Konami está fazendo todo o cuidado possível pra não deixar vazar nada, talvez vaze alguma cena de gameplay, talvez vaze alguma outra informação, porém até o momento nada saiu, tá, rapaziada? Apenas alguns influencers dando alguns detalhes de todo esse planejamento da Konami, e outra coisa também que foi dito por um deles, tá, cara? Por um criador da Indonésia que já está testando o jogo, falou que nas últimas semanas eles receberam algumas notícias bem positivas, e seu roteiro também recebeu mais detalhes sobre o roteiro de lançamento da Konami para o futuro, e eles falaram que estão muito animados para criar conteúdo novamente, aguarde as boas notícias em agosto e novembro, ou seja, é um roteiro, como vocês sabem, esse roteiro que é detalhado por ele, que eles já receberam, é um roadmapa, né, cara? É um roadmapa, então estamos com muita expectativa de chegar a muitos conteúdos, no Info 2.25, como eu falei pra vocês, o modo editor, temos aí a possibilidade de option file, que eu vou falar pra vocês nesse vídeo ainda sobre eles, também temos a expectativa também, principalmente pela Master League, então alguns criadores lá da Ásia já receberam qual será o roadmapa de lançamento da Konami para este ano, e eles falaram que estão muito animados, então pra mim sim, eu creio que todo esse roadmapa que eles já receberam, consta sim já todos esses modos que eu pedi falar pra vocês, a Master League, que enfim, talvez tenha sim que chegar já no Info 2.25, pelo menos essa é a tendência, tá galera? Que já chegue agora nessa próxima versão, logo nas primeiras atualizações, isso é o que deve acontecer. Agora outras informações que foram detalhadas exclusivamente pelo Renan Galvani através das suas redes sociais, que eu vou dar mais detalhes aqui pra vocês, vamos comentar um pouquinho sobre isso, nesse vídeo, é que sobre os Options Files, aparentemente eles serão mantidos, já que o modo edição chegará, eles serão mantidos, e aparentemente a única mudança é que vocês poderão adicionar imagens das placas publicitárias ao estádio também, isso só poderá ser feito em estádios genéricos, ou seja, vocês poderão colocar placas publicitárias lá, personalizar da forma que você prefere, colocar ali patrocínios da forma que você entende, ou como o Brasileirão já mostra, por exemplo, trazendo o maior realismo, então aparentemente o Options Files, além de ter a possibilidade de vocês personalizarem logos, uniformes, vocês também poderão personalizar as placas de publicidade, então isso realmente, aparentemente, é uma novidade bem interessante, né cara, é uma novidade bem interessante, que realmente vai acrescentar bastante. Outra informação descrita por ele também, é que o Dream Team, a partir dessa próxima versão, vai voltar com o sistema de trocas de cartas que tinha no MyClub, né cara, quem jogou no MyClub sabe que quando vocês recebiam três jogadores repetidos, vocês poderiam trocar por um jogador equilibrado, ou seja, dos mesmos overais, para vocês não terem tantos jogadores assim parecidos, tantos jogadores iguais, na verdade, no seu plantel, então quando vocês receberem três jogadores repetidos, vocês poderiam trocar os três por um jogador equivalente, né cara, só que eu acho bem estranho vocês darem os três, ficarem sem nenhum, para trocar por um jogador equivalente, o certo seria para você, pelo menos, permanecer com um, né cara, e dar os outros dois repetidos para trocar por um outro equivalente, mas aparentemente, a ideia seria bem inspirada, na verdade, seria parecida, seria inspirada nela, porém, teria algumas modificações, e a troca não será de jogador versus jogador, e sim um sistema de troca pela CPU, tá rapaziada, aí já teremos que ver como é que a Konami está trabalhando nisso, mas algo parecido sim está sendo trabalhado por eles para serem colocados no Wii Football 2025, vamos aguardar para ver o que chegará. E algo também que foi trazido pelo Durandil e também pelo Renan Galvani, é que teremos uma novidade no editor do jogo, no modo edição, que também tende sim a chegar já no Wii Football 2025, e aparentemente o editor é que era o editor de criar faces, tá cara, para vocês poderem personalizar um rosto criado, está extremamente igual, exatamente igual como está no PS 2021, e a Konami não adicionou nada de novo, tá, como se fala sobre novo cabelo, novo estilo de barba, tatuagens, até que era algo sonhado por muitas pessoas para poder colocar tatuagens nos seus personagens, durma estrelato, coisa do tipo, né cara, talvez ainda não tenhamos tão cedo um modo parecido com esse, porém, nada disso foi colocado, porém, todos os modelos, tá rapaziada, de cabelos que já tinham no PS 2021, eles foram refeitos, que estão sendo uma melhor qualidade de textura, de peles, barbas e tudo mais, é claro, eles mantendo os mesmos cabelos, as mesmas barbas que tinham no PS 2021, porém, melhoraram a qualidade, né cara, melhoraram a qualidade, deixando mais realista, é claro, para se assemelhar a melhora gráfica também, que eles tentaram colocar com a mudança da End, né, que para muitas pessoas, inclusive para mim, eles fracassaram muito, mas pelo menos nesses pontos de cabelo, de barba, eles mantiveram os mesmos, porém, aumentaram a qualidade de todos eles, e aparentemente, a única novidade que terá no modo editor, quando chegar no WeFootball 2025, é uma barra, e agora vocês poderão deslizar as texturas de peles, para mais ou para menos, vocês terão uma barra, vocês poderão deixar exatamente ali na textura de pele, talvez na cor também, né, provavelmente essa barra deixa o rosto mais liso, jovem, ou com uma textura um pouco mais velha, aparentemente, pelo que foi descrito pelo Renan Galvani, pelo Durandil, essa deve ser a única novidade do modo edição, pelo menos quando se diz a propósito de rosto de jogador, tá cara, cabelos, barba são exatamente a mesma coisa, olhos, estilos de boca e tudo mais, porém, terá esse incremento, que é a barrinha, né cara, a barrinha de, para vocês estarem podendo rejuvenescer, ou envelhecer o seu personagem, o seu jogador, aparentemente é isso, essas novidades, tá cara, realmente não foram coisas que particularmente me deixaram muito animados, porém, são sim informações que saíram nesses últimos dias, espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, até a próxima, e falou! Falou!